Vivian, eu não quero mais falar sobre essa... Felipe, eu não sei por que não quer concorrer. Ele deve ter medo de rachar as calçadas. William, a Aliança Política convidou seu tio para concorrer a juiz do Tribunal Superior. Os imbecis estão tentando afastar o juiz Robertson do cargo. E eu não acredito nisso. O juiz Robertson? Eles tiveram audácia de fazer isso com o juiz Robertson? Quem é esse juiz Robertson? Ele foi professor do seu tio e é uma pessoa um pouco esquisita. Bem, ele era um pouco excêntrico. Mas me ensinou o verdadeiro significado da justiça. Cheguei a achar que não ia me formar, mas ele não me deixou desistir. Jamais teria saído daquela faculdade sem ele. O que? Ele mandou alargar as portas? Essa foi boa, foi boa, né? Hum, pra seu governo. Ele me ensinou não só a essência, mas o conteúdo da lei. Hum, Deus o abençoe. E na minha opinião, aquele que tentar afastá-lo do cargo está cometendo um sacrilégio. O que você acha? Eu... Eu acho que eu não devia ter feito a piadinha das portas. Senhor William, a senhorita Lindsay o aguarda. Senhorita Lindsay, isso é contra os meus princípios. Eu não poderia... Oh, cem dólares! Obrigado. Lindsay, o que é que tá fazendo aqui? Will, isso não é modo de falar com sua convidada. Oi, sou Vivian, a tia do Will. Prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Will, eu posso falar com você? Tá, lá na sala, graninha. Ou, quero dizer, maninha. Lindsay, o que foi? Eu me diverti muito ontem à noite. Foi lindo. O que você fez? Eu tô falando da gente, seu bobo. Eu queria que a noite não acabasse. É, o problema é que as noites sempre acabam. Olha, Will, já que nos divertimos tanto ontem à noite, eu tava pensando se não podíamos ficar mais tempo juntas. É, olha, Lindsay, sabe o que é? Eu adoraria, mas eu tenho obrigações, eu tenho compromissos, eu tenho relógio de ouro. Então, dá um beijinho de obrigada. Obrigado, hein? Will. Oi. Como isso veio parar no jardim? Ah, não esquenta, eu fui cuidadoso quando passei pela casa. Eu quero saber de onde ela veio. Ela veio da fábrica. Will, ela veio da Lindsay, não é? Eu quero saber o que ela está recebendo em troca. Ah, e ela pode passear sempre que ela quiser. Está me saindo um belo cafetão. Ah, por favor, isso é injusto, tia Vivian. Se fosse um homem dando um monte de presentes pra uma mulher, ninguém ia falar nada, não é? Não, querido, não importa se é homem ou mulher. Se não gosta da pessoa, não aceite presentes. Está se desvalorizando quando aceita alguma coisa da Lindsay. Não foi essa a educação que recebeu, Will. Você sabe o que deve fazer, não sabe? Sim, transar com ela. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tenho que devolver todos os presentes. E? E ser honesto com ela. Sabe que isso é o certo. É. Se eu fico com a moto, sou um cafetão. Se eu devolvo, sou um tremendo idiota. Eu prefiro ser cafetão. Oi, amor. Oi, querido. Hum, chocolate, né? Aham. Sem essa, paguei cinco pratas e não vou dividir com ninguém. Eu estou tão aborrecido. Tá legal, toma, pode dar uma mordida. Não, não, é por causa do juiz Robertson. Ele quer se manter no cargo de juiz, mas só em benefício próprio. A não ser que alguém se candidate e vai ficar pra sempre. Tá pensando em quem? Oh, eu não sei. Alguém dinâmico, íntegro, que fique bem numa toga negra. Jesse Jackson? Não, eu... Ah, eu sei, amor. Sempre achei que você daria um excelente juiz. Oh. Tem certeza, amor? Porque representará mudanças nas nossas vidas. Eu sei, mas pode representar mudanças pro povo dessa cidade. Quem sabe pra melhor? Oh, eu te amo, Viviana. Eu também te amo, Viviana. Tira a mão do meu chocolate, senão te matam.